O que é esse? Uou! Calma aí, meu boy! What the... Então paramos aqui, vamos atender o telefone. Se você não viu... Ih! O telefone parou. Demorei pra atender. Então se você não viu o que tá acontecendo, clica no card aqui em cima que você vai ver o vídeo da minha versão DLC e a la rua acabar explodindo tudo. Bom, a gente recebeu uma chamada, mas eu não atendi a tempo. E agora? Agora ferrou. Bom, temos uma missão lá na ponte que partiu. Então vamos correr lá. Ah, eu posso comprar um Blunt, que é um do bom e um gorãozão. Não, não precisa de um gorãozão. Precisamos de 4 mil duoletas pra arrumar nossa casita. Aí, o telefone tocou. Ok. Aonde? É lá mesmo? É, eu acho que é lá mesmo. Bom, tem um... Táxi aqui. Vamos pegar o táxi, então. Eu desliguei as músicas pra não ter copyright, né? Sabe como que é. Cortar a caminha aqui. Olha, quanto carro batido? Ah não, vou ter que pegar esse aí. Oh! Calma aí, my boy. What the... What the fuck was that? Ok, esse carrinho aqui é lá que ele tem. Nossa! O carro tinha um macaco no carro. Cara... O cara tava trocando a roda, era isso? What the fuck? Mano, o que que tá acontecendo, velho? Olha isso, eu vou ficar só olhando. Quem vai morrer primeiro? O cara ainda... O cara... Da própria gangue... Atropelou a mina e deixou ela lá. E eu vou pegar a munição, então. Falou. Valeu. Velho. As ações desse jogo são muito bizarras. Eu fico imaginando como que deve ser o 3 e o 4. Deve ser muito mais engraçado ainda. A gente precisa atravessar aqui, ó. Olha o drift. Olha. Ah, se eu aperto o cruise control, ele dirige sozinho pra mim. Sem eu precisar... O ruim é que não tem buzina. Cortar a caminha aqui. Ah, não. Não dá pra cortar a caminha. Capa. Esse é o tal do mula. Tem muita gente que tem dó do mula. Vou trocar de carro. Vamos pegar esse aqui. Oh! A direção desse aqui é mais molinha. Bom, estamos chegando. Temos que pegar a avenida principal e... E seguir. Holy shit. Desculpa, mas... Vou tentar pegar o trem. I realize... That... You can't... Enter... The train. Não podemos entrar no trem. Então vamos ter que ir andando. Ir de carro, né? Mas tem uma corrida aqui. Podemos tentar em um próximo vídeo. E... Wow! Ok, eu acho que era aqui que a gente tinha parado. Só que quando eu dei load, ele saiu daqui. Ele foi parar na nossa casa. Eu acho que foi isso. É, essa casa tá me lembrando. Eu acho que é a casa do nosso amigo lá. Então bora ver o que vai dar. É ele mesmo, falei? Vem, mano. Vem, mano. Vem, mano. Cara, tá igualzinho, gente, né? Gordo. Com a barba. Preta. Sim, vai ser ótimo. Só a voz tá meio estranha. Tá a voz de inglês, não de americano. Johnny, quem é isso? Vem para a sala de trabalho e encontre. Ô, louco, que ignorância. Johnny, eu não me importo se você acabou de sair da sala de trabalho. Você não mexe com a minha ferna... Oh, meu Deus. É você. Surpreendida, Aisha. O que? Que você está aqui? Ou que você está falando? Pega uma. Nós todos pensamos que você estivesse morto. Ah, eu acho que eu estava. Bom, para alguém que estava tirado para a terra, você parece ótimo. Você fez algo com o seu cabelo? É, eu tenho que estar muito bem. Eu, podemos voltar para o negócio? O que é o rush? Eu já fui cooptado na terra e essa pessoa já foi colocada em coma. Nós definitivamente precisamos lembrar as pessoas que nós somos. E isso não pode esperar até o final de dinner? Não. Não. Você não tem mudado nada. Você sabe, há um saying sobre os carros e o que é que é que é. Então, o que é o plano? O que é o plano? O que é o plano? Quando temos que ter isso, podemos trabalhar com como é que é que é o nosso cidade. Parece bem. E onde você estava planejando ter essa pequena reunião? Aqui? Não. Bom, esse lugar é bem espécieis. Não. A cor é muito subida. Não. Vamos lá, Ishi. Isso não é uma casa de gangue. Change os planos. Temos que encontrar um novo lugar. Sim, você tem. Ok, então a nossa missão vai ser essa. Temos que encontrar um lugar. E o tiozinho falando ali. Ok, vamos... Vamos nesse carro aqui, né? Temos que vir pra cá agora. 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 Temos que encontrar um lugar novo, e a casa de missão vai ser perfeito. Os buildings religiosos estão meio assim, né? E nós não estamos ficando na missão. Veja, veja, anos atrás, um fogo derrubou parte da cidade debaixo do nível do mar. E, ao invés de sair do mar, a cidade só construiu. Outro no meio do mar. Vem com um hotel abandonado. Há um hotel abandonado debaixo da missão que não funcionará para nós. No meio, qual é a vantagem? O que é o fornecimento? aqui, tropelei a mina. Tá, deu na mesma. What the fuck? Por que os caras tão atirando da gente? Você viu que a gente fez drift e o pessoal ficou gritando? Ah, se eu segurar o espaço e acelerar? Oh, louco. Tá, chega velho. Os caras tão atirando, velho. What the fuck? Calma aí, meu mano. Tá muito exaltado, velho. Esse jogo tá muito exaltação. Ó, eu gostei desses carros assim, que é mais fácil de dar drift e melhor pra fugir. E esse trem, será que dá pra entrar nele? Acho que não, nunca, não tem ninguém. Opa, moça, desculpa, tá? Foi sem querer. Ok. O que que é isso aqui? Pichar com o spray. Tá, mexe o botão pra cima. Nossa, é bem ruim de controlar. Mexe pra cima. cima. Ixi, a gente tá chamando a atenção da gangue. Ó, os caras vão passar aqui, ó. eu vou passar aqui, ó. Eu tô tão... Ah... Parem de girar em mim! Completamos a tag. Duas de cinquenta. Não, polícia! Mas nossa missão está aqui. Não! Estamos abandonando um seguidor. Sai! Olha aqui! Sai daqui! Que saco! Caramba, não morre! Ok, vamos entrar... Surgiu um cara fumando um beck aqui. Ok. Então acho que aqui vai ser o lugar da nossa festa. Olha o tamanho. Ok. Nossa, vai ser tudo isso o nosso lugar da festa, será? Bom, esse lugar está abandonado. Que o dessa magie... Cadê? Só vem, maluquetes. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir que aqui nós não tem medo não. Então vamos matar os inocentes, vamos deixar eles de boa, os mendigos. Tem um ali em cima. Não tem mais, escapa! E aí, maluquete? Cadê os caras? Cadê os caras? Tem um ali. Cadê o outro? Vamos lá, temos mais um pintado aqui. Temos uma só aqui. Olha, só arado e chota. Tem um ali. Velho, esse jogo é muito engraçado. Morreu? E agora? Destrói os chantes. Ok. Opa, temos mais um aqui para pintar. Ô, louco, e esses mendigos aqui? Segura aí para mim. Nossa! Me dá a cover aí, viado. Não pode sair muito das bordas ali, pelo que eu vi. Mexe o mouse para cima, para ele carregar. Ok, completamos. 3 de 50. Ou seja, vem. Cadê? Tem que destruir isso aqui, mas como destrói eu não sei. Ó, destruímos um. Ó, tem aqui, ó, mas eu não sei como faz para... Ó, destruiu o outro. Eu não sei. Ah, tá, destruímos mais um. Tem que matar todos esses mendigos, então. Ó, tem esses dois. Que eu acho que tá bugado. Tá bom, velho. Nossa, dá um tapão no maluco. Nossa, eu peguei fogo. What? Me avisem aí, por favor, nos comentários, se tá bugado mesmo. Porque eu já, eu tô aqui faz uns 10 minutos já, e esses três que faltam não destrói. Então eu vou terminar essa game por aqui, e se tiver bugado mesmo, não tiver como passar dessa missão, porque não tá mais gratuito. Aí eu vou pro... Eu pulo pro sensor 3 mesmo, que eu já tenho... E aí a gente joga a partir do 3 mesmo. E quando eu conseguir o 2, eu jogo o 2 de novo, então, beleza? Então não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho pra receber notificações de todos os vídeos, e deixa aquele seu like, compartilha o canal pra me ajudar. Então, valeu e... É nice.